Olá amigos, aqui é o Gonçalves que está falando com vocês e eu vou fazer um vídeo de apresentação dos dois postos de combustível e do pedágio entre Guarapuava e Prudentópolis. Então embarguem nessa e vamos lá. Já estamos quase se aproximando do primeiro posto, eu vou cortar os vídeos e só vou iniciar a gravação novamente, somente perto dos pontos. Então aqui já estamos chegando perto do primeiro ponto, inclusive eu vou ter que utilizar aqui porque o combustível do caminhão está curto, então eu vou ter que abastecer aqui nesse posto de combustível. Então eu vou entrar aqui, ele seja o primeiro na saída aqui da cidade de Guarapuava. Vou dar uma acelerada aqui, desligo o motor. Pronto. 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 Só que o meu truque está com mau funcionamento, chegando lá em Prudentópolis eu vou ter que chegar em uma oficina e consertar. Agora para sair aqui não vai ser fácil. Vou visualizar por todos os lados aqui. Pronto. Aí ó, o movimento está muito intenso. Não vai ser fácil conseguir sair desse local aqui. Mas vamos ter que cortar aí a frente do pessoal aí para a gente poder sair porque senão a gente não sai. Vamos ver aí se alguém dá preferência para a gente aí. O pessoal não quer muito parar não. Ali ó, não para mais. Não para mais. Infelizmente nós vamos ter que cortar aí a frente. Olha, não está fácil. Ninguém quer dar preferência para a gente aí. Aí ó. E agora para sair daqui não vai ser fácil. Aí agora do outro lado aí. Vamos nessa agora. Vamos tentar e ver o que a gente consegue fazer. aí. Aí, acho que vamos conseguir passar aí tranquilo aí. Tranquilo não porque olha o tamanho da fila que formou. Então pessoal. Até daqui a pouco. Voltando aqui o vídeo. Já estamos chegando aí perto do segundo posto de combustível. Entre Guarapava e Prudentópolis. Pela rodovia 277. Aí saindo aqui. Desse posto de combustível. Já ali na frente já encontramos o pedágio. Pedágio do relógio. Já estamos quase chegando. O pedágio é numa mão. Numa mão única. Vou passar aqui por esse pedágio. Vou pegar esse lado aqui que está mais. Mais limpo. Passar por essa cancela aqui mesmo. Mais limpo. Mais limpo. Aí. Agora podemos seguir viagem.